Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ver o que fala a Lei Complementar 106 de 2007. A Lei Complementar 106 de 2007 que consta do seu edital e você tem que ir para a prova de amanhã sabendo sobre as transgressões disciplinares e quais as penalidades a serem aplicadas. Vem comigo! Ok pessoal, no artigo 5º da Lei Complementar 106 de 2007 nós vamos ter as penas que serão aplicadas ao servidor, ao agente penitenciário, ao policial penal de Pernambuco se ele cometer as transgressões constantes do artigo 2º. As transgressões que ele cometer vai ser aplicada o que? Uma penalidade dependendo da gravidade, da reincidência e de alguns requisitos que vamos ver. No artigo 5º ele vai trazer as pernas disciplinares que serão aplicadas ao agente penitenciário. Nós vamos ter lá na primeira, no inciso primeiro, vai ter o que? Repreensão. Repreensão é uma penalidade mais leve, dependendo da transgressão que o servidor venha a cometer, que o servidor venha a cometer. Essa transgressão, se ela for de natureza leve, pode ser aplicada o que? Uma repreensão. E no inciso 2 nós temos a penalidade de multa, pode ser aplicada uma multa ao servidor. Geralmente a penalidade de multa é aplicada em substituição à de suspensão. Se a administração vem do que? Afastar o servidor do serviço vai ser mais prejudicial para a administração, ela substitui a penalidade de suspensão por uma penalidade de multa. Já a penalidade de suspensão, do inciso 3, pode ser aplicada no caso o que? De uma reincidência em uma transgressão de natureza leve, se ele comete uma transgressão de natureza leve e aí ele comete outra. Aí, quando há essa reincidência, a administração pode aplicar uma suspensão, pode aplicar uma suspensão, uma transgressão de natureza média, a administração pode aplicar essa suspensão, uma transgressão de natureza grave. Então, essa transgressão, essa penalidade de suspensão também pode ser aplicada ao servidor, uma penalidade de 30 dias, de 60 dias. Então, essa penalidade vai ser aplicada ao servidor dependendo da transgressão. Na substituição da função, vai ser aplicada quando ocorrer a falta de exação no serviço público. Falta de exação é a falta de zelo, a falta de cuidado. Então, o servidor vai ser destituído daquela função, vai ser retirado daquela função. Também pode ser aplicada a penalidade de demissão, a penalidade de demissão sempre aplicada em transgressões de natureza grave, gravista. Transgressões de natureza grave, como exemplo, nós temos o servidor que comete um crime contra a administração pública, ele comete crimes contra a segurança nacional. Então, se ficar contratado esse tipo de crime, esse tipo de transgressão de natureza grave, gravíssima contra a administração, contra a segurança nacional, contra o sistema financeiro, então vai acarretar o quê? Uma penalidade de demissão do servidor. E termos, por último, no inciso 6, a penalidade de cassação, de aposentadoria ou disponibilidade. Por quê? Mesmo que o servidor tenha se aposentado ou ele esteja em disponibilidade e ele vem respondendo um processo por transgressão, um processo disciplinar, chegando lá na frente, mesmo ele estando aposentado, se ele for penalizado com uma penalidade que é a carreta de demissão, ele pode ocorrer o quê? A cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Então, pode ocorrer a cassação da aposentadoria e disponibilidade se ele sofrer alguma penalidade, tanto que já de demissão, como de forma bem clara, já é essa cassação da aposentadoria, dependendo da transgressão que ele vem a cometer, a transgressão disciplinar. E, visto isso no artigo 5º, os tipos de penalidades que são aplicadas ao servidor, nós temos que essas penalidades serão consideradas para o quê? Para aplicação da pena. Para aplicação da pena, será considerado o quê? Para agravar ou atenuar a penalidade do servidor, será considerado o quê? No inciso 1 do artigo 6, a natureza da transgressão, dada a sua gravidade e as suas circunstâncias. Então, vai-se analisar se a transgressão é leve, é grave, é gravíssima, uma transgressão que cause repulsa. Então, no inciso 2, vai-se analisar o quê também? Os danos para o serviço público, se aquela conduta, aquela transgressão do servidor causou muitos danos para o serviço. Tudo isso vai ser analisado para ser considerado qual penalidade vai ser aplicada, se vai ser aplicada repreensão, se vai ser aplicada multa, se vai ser aplicada suspensão. Então, essas considerações devem ser feitas. Vai ser observado o quê? A repercussão do fato, se aquele fato repercutiu, de forma geral, ou se foi um fato mais resolvado. Também, antecedentes do servidor, se é um servidor que vem constantemente cometendo transgressões, então isso vai impactar o quê? Na penalidade a ser aplicada. Na penalidade a ser aplicada. Se o servidor é reincidente, então se ele é reincidente, ele já tem penalidades aplicadas por transgressão, se ele já foi penalizado por suspensão, se ele já foi penalizado por repreensão, se ele já foi penalizado por suspensão. Então, tudo isso vai afetar, lá no final, a aplicação da penalidade dele. Então, são considerações que o artigo 6º da Lei 106 traz, que deve ser observado. Agora, nós vimos os tipos de penalidade que podem ser aplicadas, vimos algumas considerações que vão ser observadas quando dá aplicação da penalidade. Agora, quais são os tipos de transgressão que realmente o servidor pode cometer? Ou seja, as atitudes que podem gerar, que podem ser entendidas como transgressão para o policial penal. Consta no artigo 2, no artigo 2, no artigo 2, no artigo 2, da Lei 106 de 2007. Vamos ver agora. Acompanhe comigo aqui no vídeo. Eu vou postar para vocês, porque são muitas transgressões, muitas condutas. E a gente vai ler rapidinho e você vai para a sua prova ciente das transgressões que o servidor pode cometer. Vamos já. Vem comigo. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Lembrando, deixa aquele like, curte, compartilha esse vídeo se está gostando das aulas aqui do projeto. E amanhã você vai tirar uma boa nota na sua prova e vocês vão passar. Com fé em Deus, uma vaga vai ser sua. Com fé em Deus que vai tudo certo. Vamos lá. Vamos ver as transgressões agora rapidinho para você ir para a prova sabendo quais as transgressões. O artigo 2, ele traz que são transgressões disciplinares. Os detentores dos cargos de agente penitenciário, agente de segurança pública, as seguintes. Inciso 1. Exercer cumulativamente dois ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções previstas em lei. Então, exercer cumulativamente dois ou mais cargos ou funções é uma transgressão disciplinar. No 2. Divulgar através de qualquer veículo de comunicação fatos ocorridos na repartição propiciar-lhe a divulgação ou facilitar de qualquer modo o seu conhecimento à pessoa não autorizada a tal. Então, divulgar os fatos da repartição é uma transgressão disciplinar. No inciso 3. Referir-se desrespeitosamente e depreciativamente as autoridades e atos da administração pública em geral. Então, referir-se desrespeitosamente ou de forma depreciativa as autoridades é uma transgressão disciplinar. No inciso 4. Promover ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a qualquer autoridade. É uma transgressão disciplinar. Então, continuando. No inciso 5. Agora, manifestar-se ou participar de manifestações de apreço ou desapreço a quaisquer autoridades. Agora, isso aí eu repeti o 5, mas vamos lá. A qualquer autoridade é uma transgressão disciplinar. No inciso 6. Indispor funcionários contra os seus superiores hierárquicos ou provocar. Então, indispor funcionários contra os seus superiores hierárquicos ou provocar, velada ou ostensivamente, animosidade entre os funcionários. Então, aquele cara aqui, aquele servidor, o policial penal, que se indispor contra os funcionários, os seus superiores hierárquicos, ou provocar a situação velada ou ostensivamente, animosidade, né? Isso gera o que? Essa atitude, essa conduta. Transgressão disciplinar, né? Transgressão disciplinar. No inciso 7. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função. Então, valer-se do cargo, né? Para alcançar objetivos particulares, né? Para ter proveito pessoal. Então, isso é uma transgressão disciplinar. No inciso 8. Praticar ato que importa em escândalo ou que concorra para comprometer a dignidade da função. Então, escândalo ou concorra para comprometer a dignidade da função. Se cair em sua prova, você já sabe que é uma transgressão disciplinar. Já no inciso 9, nós temos retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição, ou que esteja sobre a sua responsabilidade, ou que esteja sobre a responsabilidade da mesma. Então, retirar, sem prévia autorização. Sem prévia autorização. Se tiver autorização, não é transgressão disciplinar. Agora, sem a prévia autorização, é transgressão disciplinar do inciso 9. Vamos dar continuidade agora. No inciso 10, nós temos que cometer à pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que ele competir ou seus subordinados. Então, você pega uma pessoa estranha, coloca na repartição e diz, exerce essa função aqui, faça isso aqui, faça isso aqui, fica aqui de guarda enquanto eu vou ali, eu vou ver um problema meu, pagar uma conta, um negócio. Então, isso é uma transgressão disciplinar. No inciso 10. No inciso 11. Pleitear com o procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de vencimento, vantagens e proventos de parentes até segundo grau. Então, isso é o chamado advocacia administrativa, que é proibido. E esse pleitear como procurador intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de vencimento. Então, quando se tratar de vencimento, a parte remuneratória, sua ou de seus parentes de seus parentes até o segundo grau, aí pode. É uma exceção. Agora, pleitear de qualquer forma, de qualquer forma, não. É verdade. A única exceção que pode é quando tratar de vencimento. E lembrando do parentesco até o segundo grau. Do parentesco até o segundo grau. Que são seus irmãos. Agora, no inciso 12, continuando. Para participar da gerência ou administração de empresas, qualquer que seja a sua natureza. Então, participar da gerência ou administração de qualquer que seja a sua natureza. Então, é vedado ao policial penal exercer a parte empresarial, como gerente ou na administração. Isso é uma infração administrativa. Pode gerar uma penalidade disciplinar. No inciso 13, exercer comércio ou participar de sociedade comercial, salvo como acionista, cotista ou comandatário. Então, ele traz aí no inciso 13 as exceções. Você pode participar como cotista, acionista, cotista ou comandatário. Então, é isso aí você pode. Fora isso, vai estar cometendo aí uma transgressão disciplinar. No inciso 14. No inciso 14, ele traz deixar de pagar com regularidade as pensões a quem esteja obrigado em virtude de decisão judicial. Então, se você deixar de pagar a sua pensão alimentícia do seu filho, por meio de uma decisão judicial que você estava cumprindo, isso gera o quê? Transgressão disciplinar. Transgressão disciplinar. Dando continuidade, no inciso 15, deixar habitualmente de saudar dívidas legítimas. Então, se você é aquele cara habitualmente devedor, isso pode gerar o quê? Transgressão disciplinar. Essa conduta gera uma transgressão disciplinar. Você pode vir a ser punido dependendo da situação, do processo, do andamento. No inciso 16, utilizar-se do anonimato para qualquer fim. Então, você não pode utilizar do anonimato para estar agindo. Então, é vedado pela lei 106 de 2007. A lei complementar. Ela tem essa atitude do anonimato como uma transgressão disciplinar. No inciso 17. No inciso 17, praticar a usura em qualquer de suas formas. Então, praticar a usura. No inciso 18, manter relações de amizade ou exibir-se em público com pessoas de notório e desabonadores, de notório e desabonadores antecedentes criminais, sem razão de serviço. Sem razão de serviço. Então, é aquele policial penal que faz amizade com o traficante, com o homicida na cadeia. E quando ele está fora do serviço, ele chega lá e vai para uma festa e está constantemente com o cara, faz aquela amizade. Isso é uma transgressão disciplinar. No inciso 19, faltar a verdade no exercício das funções. Por malícia ou má fé. Então, faltar a verdade no exercício das funções. Transgressão disciplinar. No inciso 20. No inciso 20. Deixar de comunicar imediatamente a autoridade competente. Faltas ou irregularidades que haja presenciado ou de que tenha tido ciência. Deixar de comunicar imediatamente a autoridade competente. Faltas ou irregularidades que haja presenciado. No inciso 21. Deixar de comunicar ou omitir as autoridades competentes qualquer fato que coloque em risco ou atente contra as instituições civis ou militares ou contra a segurança nacional. Então, se você sabe, tem conhecimento de um fato que atente contra as instituições civis, militares ou contra a segurança nacional e não informar, deixar de informar, isso é transgressão disciplinar. Vamos para o inciso 22. Apresentar maliciosamente parte, queixa ou representação. Então, de forma maliciosa, para prejudicar o outro, você vai lá e faz uma parte, queixa ou representação dele na administração. No inciso 23. Provocar a paralisação total parcial do serviço, de segurança penitenciária ou deixar de participar. Então, se você provoca paralisação ou deixa de participar, você incorre em uma transgressão disciplinar. Ou dela participar, você incorre em uma transgressão disciplinar. No inciso 24. Negligenciar ou descumprir a execução de qualquer ordem legítima. Então, se você recebe uma ordem legítima para cumprir e você negligencia ou descumpre, isso gera uma transgressão disciplinar. Você pode vir a ser punido. No inciso 25. Trabalhar incorretamente de modo intencional com o fim de prejudicar o andamento do serviço. Ou negligenciar no cumprimento dos seus deveres. Então, trabalhar incorretamente, de forma incorreta, de modo intencional, isso é transgressão disciplinar. No inciso 26. Simular doença para esquivar-se ou ao cumprimento das obrigações. Então, aquele policial penal que simula uma doença para esquivar-se dos cumprimentos das obrigações. Isso é, se constatado, é transgressão disciplinar. Transgressão disciplinar. No inciso 27. Faltar ou chegar atrasado ao serviço ou deixar de participar com antecedência, a autoridade é que estiver subordinada, impossibilidade de comparecer à repartição, salvo por motivo justo. Então, faltar ou chegar atrasado ao serviço sem deixar de participar, ou seja, comunicar ao seu superior. Isso é uma transgressão. No inciso 28. Não se apresentar sem motivo justo ao fim de férias, licença ou dispensa. Isso é uma transgressão disciplinar. Se deixar de se apresentar, acabou suas férias, você tem que ir lá e comparecer. E deixou de comparecer, é uma transgressão disciplinar. No inciso 29. Abandonar o serviço para o qual tenha sido designado ou permutá-lo sem expressa permissão da autoridade competente. Então, abandonou o serviço, transgressão disciplinar. No inciso 30. Atribuir-se a qualidade de representante da sua repartição ou de qualquer outra, federal ou estadual, municipal, ou de seus dirigentes, sem estar expressamente autorizado. Então, se você se atribui à qualidade de representante sem estar autorizado, é transgressão disciplinar. No inciso 31. Frequentar sem razão de serviço lugares incompatíveis com o decoro de sua função. Então, frequentar lugares suspeitos é transgressão disciplinar. No inciso 32. Dar conhecimento ao público por qualquer meio de informações sobre investigações e serviços de interesse do sistema de segurança penitenciária do Estado. Então, se você passar informações e o conhecimento, sem essa autorização, é transgressão disciplinar. 33. Negligenciar a guarda de objetos pertencentes à repartição ou que esteja sobre sua responsabilidade. Então, negligenciar a guarda do material está concorrendo em transgressão disciplinar. No 34. Velar-se do cargo com o fim ostensivo ou velado de participar de qualquer atividade de natureza político-partidária. Ou seja, você usa o seu cargo para se promover politicamente. Isso incorre em uma transgressão disciplinar. Coagir ou aliciar subordinados com o objetivo de natureza político-partidária, também transgressão disciplinar. No inciso 36. Entregar-se à prática dos jogos vícios ou atos atentatórios à moral ou a bons costumes. Também é uma transgressão disciplinar, aquele que é viciado em jogos. No inciso 33. Dirigir-se ou referir-se à superior hierárquico de modo ostensivo ou desrespeitoso. No inciso 37. Comparecer embriagado ao serviço ou embriagar-se, também. Maltratar preso sob sua guarda ou usar de violência desnecessária. É o inciso 40. Inciso 40. Maltratar preso. Então, no agente tendenciado ou policial penal, maltratar preso. Transgressão disciplinar, maltratar preso. O 41. Aumitir-se na responsabilidade da guarda do preso ou negligenciar. Transgressão disciplinar, também. No inciso 42. 42. Permitir preso. Concebem em seu poder instrumentos ou objetos que possam danificar instalações ou dependências que estejam recolhidos. Também transgressão disciplinar. No inciso 43. Facilitar o uso por parte do preso de qualquer substância proibida. E também no inciso 44. No 44. Desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de decisões ou ordem judicial, bem como criticá-las. Então, desrespeitar ou procrastinar o cumprimento de ordem judicial. É uma transgressão disciplinar. No inciso 45. Deixar sem justa causa de submeter-se à inspeção médica. Transgressão disciplinar. No inciso 46. Prevalecer abusivamente da condição de agente de segurança penitenciária. Então, se você usa a sua função de forma abusiva, transgressão disciplinar. No inciso 47. 47. Atentar com abuso de autoridade. É evidente contra a liberdade de pessoa. Se você atenta contra a liberdade de pessoa de forma abusiva, transgressão disciplinar. No inciso 48. Cometer qualquer tipo de infração penal. Então, se você comete qualquer crime, infração penal. Se é crime ou contravenção. Que configure a conduta como transgressão disciplinar. Por natureza, característica, configuração. Seja considerado como informante de modo a incompatibilizar o serviço para o exercício e a função. Também a transgressão disciplinar. E no inciso 49. Ele vai dizer que quem cometer quaisquer das infrações tipificadas na lei 6.123 de 1968. E as suas alterações. Que é o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco. Então, se você, dentro do regimento do Servidor Público do Estado de Pernambuco. Que é o Estatuto do Servidor Público do Funcionário Público de Pernambuco. Se você também comete condutas alinhadas. Do mesmo forma, as condutas tipificadas lá como transgressão. Então, vai ser também considerado para o policial penal como transgressão disciplinar. Então, veja que é muito grande a quantidade de condutas que configuram transgressão disciplinar. Vamos observar que o artigo 3º diz que pelo exercício regular das suas atribuições. O agente de segurança penitenciário responde civil, penal e administrativamente. Então, ele responde nas três esferas. Civil, penal e administrativamente. Pronto. Agora você vai para a sua prova sabendo quais são as maiores das transgressões disciplinares. Vai tirar uma ótima nota, com fé em Deus. Você vai ser um aprovado. Muito obrigado, curta, compartilha e deixa aquele like. Valeu, boa prova.